Obrigado. 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 e eu que estava no início de chance para ocorrer o presidente da sua discussão. Até isso, porque dentro do que o inferno, eso de dar a ver as escrituras, nós tudo sempre acontece, e dar a lesionar, a meu Deus, eu não sou o policial só o deixá-lo para obter o arroz, quando eu vou dizer o que foi o do que o velho, porque eu vou dizer o que foi, eu estou soltando dizer que o dinheiro é o direito de lhes que está nesse país, Apenas o que eu vou fazer é o ícone de direção que é que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo com a mídia dos resultados. E é o que eu estou fazendo com a mídia dos melhores resultados. Eu estou fazendo o que vocês estão fazendo, mas o que eu estou fazendo é que eu estou fazendo, que eu estou fazendo um ajuste de compra e um pressão que eu estou fazendo para a cidade e eu estou fazendo isso para o que eu estou fazendo. No caso, não há muito tempo, mas que é a história humana. Não há medo, mas ainda não há muito tempo. Vessas pessoas não têm medo, ou não têm medo. A melhor que vocês se apoiam, não têm medo. Não têm medo, não têm medo, não têm medo. Estão utilizando para todas as pessoas que não têm medo. Então, não há medo de aprender. de cada vez que estцу o respeito e de cada vez em contato ao ao nosso discurso não às vezes o mesmo tempo da minha propriedade, wendendo a que eu estava aqui no meu sonho, que ja a minha, mas nunca B Ghostar, mandando a minha vida, não foi o nome da minha vida, como essa história do trabalho do nosso tipo. A patrocação, é um cara da nossa cabeça. Quando a gente tem que instalar a sua vida, a sua vida e não esgotou a vida atorado, devem ser o que for a vida, que não é uma área de liberdade ou a militação de outros escúlpores que não se apontar para a montagem. Então, a pergunta é que o processo de liberdade de mim, que é muito bom, é só que os ministros do Público eram indigníveis, e que os governos são precisos da nossa vida em uma vida linda. Não é uma pessoa que não é um grande autoridade para que não tenha acesso a toda a estrutura, que não tenha acesso a uma barra de sua vida. O que é o que é o que é? Nós vamos fazer isso. a psicóloga que aquele data ab� recebeu de um == o estudo, um usado que devemos tratar, ideológico em que um inglês, nós devíamos dizer podemos insustador alho com liberdade o que está com os quadrados e os outros? Apenas o que é isso? O que é isso? E é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? só aprendendo como se faz com uma lista de conhecimentos e todos os quais hisáculos estão encontrando esse princípio e muito acertivamente a gente não. A minha mãe realmente não é o que eu estou falando com Deus e eu estou falando com um estranho que eu não preciso dessa pregunta, de cada vez que eu faço isso, eu acho que eu fico aqui na verdade, para mim mesmo que eu não fico aqui na minha idade de O que ele não fez a vida que ele era? Eu me mostro, mas eu tenho que falar que ele ia estar, ou não, está gostado. Mas eu sou quem ele não vai dar um minuto, mas eu não sei. Ele está, mas eu estou falando que, eu estou falando que, eu estou falando que aqui, eu estou falando que ele vai ficar aberto, eu estou falando que ele vai ficar aberto. Ele vai ficar aberto. O que estãoopiando conseqüência se estávendo a Reseul, dando a haha que seja usado na história de um desig중에 fala como tem ainda o momento em sedieme, é� da espera do morar, amém da resolução da nuvia hábatia, e mostra o que há um desigual, de vivas lá perto e indivísta jemand入ro com o sistema. Tchau, então enthusiast estão3 e entendendo, pela nossa forma está preparada a promissão, a preciosidade inscrito que segundo Transferyear não tem nexta. Tá como종 IO Entotepa. de prazo, vocês estão em defesa, não é oportunidade de terminar pra, no período de apresentação dos seus parámetros, aí no 92, no 92, no 92, no 96, no prazo, ele, como sabemos, já foi vencido na matéria, e, por exemplo, para o seu parámetro, mas o seu parámetro, doérgio해도 e para o seu garante no 96, no 4 invés do signo, no 93, no93, no 94, no 94, no 94. Nobre um premio, declínico, de incrível que eu o que deixei de realizar em appreciative sobre o estado de calor e subiu-e. Um dia de nossas fatores, o evento que eu tenho que ser esperada a tua metade em míso, que eu tenho que ter uma preocupação com essa sua cunha, bom, a tua missão que eu tenho que ter uma parte, um dos seus deus, um ativo que eu não tenho uma mudança que eu tenho que estar em um corpo como um post-trito. O texto não tem como um testo, um estudo que eu tenho que estar a gente vai ter que me confiar na sociedade, e eu tenho que estar da nossa perfeição. Mas, então, o que é que o senhor tem que fazer, ou não tem que se ajudar a se mudar de agenda com o sorriso da nossa perfeição, mas, agora, o que vocês estão de se tornar a fazer a gente da nossa perfeição, que você é a própria apesta. Eu falo que foram pra cá, você não tem que usar a questão da apesta está, desde o seu sorriso, e até o que não está preparando a sua perfeição. Obrigado. 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 de investimentos em conta de proteção climática. E para o departamento, ele está a pagar as ciências em um ciclo de 60 anos e do outro ambas de coros, e o número de empregados-se de reformatários. Diferent, a relação com o município, que já é feito no aspecto de comselho e o que é social, na reunião, lãs de qualquer um peço, são os sete estados com o turismo imposta, a doença em sangue. Os preços de estados de arraste, já é realmente prestar a parte da indústria O que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente tem que ficar carregado em carregamento da lei para optar. E o que a gente pode ter que ir para o que a gente vai fazer, e para o que a gente vai ficar carregado, a gente pode olhar geralmente a gente vai ficar incomodável, e simbolismo, vai, vai, e simbolismo da lei sobre o seu município da sua vida, até ele ficar recorregado, não tem que se mudar de conta, é melhor não ter que ir para a sua vida. E a gente tem que ir para o seu corpo, E aí 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 E aí